Fala galera, aqui que tá falando é o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Então é o seguinte, se vocês não sabem por onde começar e vocês tem o objetivo de criar um servidor de MTRP aqui no nosso canal, vamos te ajudar. Além de termos empresa de hospedagem, certo? Que é o nosso Arena Hot, também contamos com o nosso site onde damos mods de graça pra vocês, certo? Como você pode ver, já tem 58 mil visualizações e tudo que está aqui funciona. E mais uma novidade, também agora vocês vão contar com o site onde vamos vender servidores prontos. Então se você tem o objetivo de ser o dono do seu servidor, agora é a hora. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, aqui que tá falando é o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Então deixa eu avisar aqui o porquê que eu dei uma sumida, beleza? Eu tenho quase 8 dias sem postar vídeo e tudo isso aconteceu porque eu tomei um strike no servidor, beleza? No servidor não, no canal, né? Então foi a primeira vez que a gente tomou um strike, a gente recebeu algumas punições e uma delas é que eu não poderia postar nem live e nem também é postar vídeo, beleza? Então eu saí do castigo, tô voltando aqui com os conteúdos. Espero que vocês não tenham esquecido de mim, beleza? E cara, pra você me ajudar, é muito importante que você deixe o like e comente e mande o link pra qualquer outra pessoa porque assim, provavelmente aí a gente perdeu um pouco do impulsionamento, certo? E pra gente voltar ativo, eu preciso de vocês pra deixar o like aí e fortalecer aqui, beleza? Então hoje eu tô trazendo aqui um mod muito da hora que com certeza você vai gostar aí e o melhor de tudo, ele funciona em qualquer versão do seu servidor de MTA. Então é o seguinte família, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é exatamente isso aqui, ó. Bolsa de valores, beleza? Então cara, se o seu player, ele tá desanimado aí no seu servidor, ele já tá com muito dinheiro ou ele quer investir ou pra quem gosta de bolsa de valores, isso aqui é perfeito, beleza? Vou explicar como que funciona. Aqui você vai comprar as ações, beleza? Por exemplo, eu vou comprar aqui, ó, uma ação da Arena Roche, vou comprar uma ação do Arena Community, uma ação do Arena Academy, beleza? E vou botar aqui também, ó, e vou comprar a ação do loja de carros, tranquilo? Então como você pode ver, mano, depois que você comprou, vai vir pra cá, ó, vender ações. Então aqui tá o seu total de ganhos ou perdas. E o melhor de tudo, isso aqui, ó, ele funciona da seguinte forma, mano, se liga só. Vamos supor aqui, ó, eu já tinha comprado antes, certo? Então eu tenho duas ações do Arena Community e duas ações do Arena Roche. O restante eu tenho uma só. Isso aqui, ó, ele vai ficar caindo e subindo. Então aí você que gosta, que gosta de mexer com isso, mano, isso aqui vai ser perfeito, beleza? Daqui a pouco ele vai começar a cair. Olha aí, já caiu, mano. Ou seja, ó, todo mundo que comprou essas ações aqui já tá perdendo. E eu já tô ganhando, ó, eu comprei aqui loja de carros, eu comprei a Community e Roche. Então se eu vir aqui, ó, eu já tô ganhando aí R$2,50, certo? De loja de carro, R$16 do Arena Community e R$48 do Arena Roche. Tudo isso aqui, mano, você consegue configurar, ele é descompilado e vale muito a pena você colocar no seu servidor, beleza? Quem manja, quem gosta, pode enriquecer rápido, mas você também pode perder muito dinheiro com isso, beleza? Eu tava fazendo uns testes aqui e acredite, se quiser, eu consegui perder R$100,00 nessa brincadeira. Fiquei puto da vida e saí vendendo tudo. Então por isso que eu já tinha ali duas ações, que era do Community e da Roche, beleza? Então, cara, é um mod que com certeza os seus players vão gostar de ter no servidor. Então, se você gostou desse mod, comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber mais like sobre nossos vídeos e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho